A Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade deflagrou no último final de semana a Operação Sossego. A finalidade da operação, combater as irregularidades no trânsito, bem como apurar as infrações de trânsito. Ao todo, 11 veículos foram conduzidos para a Polícia Judiciária Civil, além de 11 condutores que foram detidos, entre eles, três menores de idade. Todas as ações de investigações visam apurar as irregularidades no trânsito, em relação à documentação, CNH, até mesmo os crimes de trânsito relacionados à embriaguez ao volante. Quem comandou essa ação, a Operação Sossego, foi o delegado Dr. João Paulo Berté, que deu mais informações a respeito de toda essa operação deflagrada no último final de semana. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, desencadeou no último domingo, dia 8, a Operação Sossego. A operação visava coibir ilícitos relacionados à prática de perturbação do sossego e também várias infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro. A operação foi sucesso, em mais ou menos duas horas, cerca de 11 veículos foram fiscalizados e apreendidos, trazidos até a sede policial. Boa parte desses veículos estavam sendo conduzidos por pessoas que não possuíam CNH, não possuíam carteira de habilitação. E um dos veículos também foi conduzido em razão da prática de perturbação do sossego, que estava com uma caixa de som e perturbando o sossego alheio através do alto volume daquele equipamento sonoro. Foram feitos alguns procedimentos, termos circunstanciados, em relação às práticas criminosas, e a parte administrativa ficará a cargo do DETRAN. Todos os veículos vão ser encaminhados para o pátio do DETRAN, onde os proprietários poderão fazer a retirada lá naquela autarquia.